Música Arthur Henrique É o Realpe, recupera Antecipação do Liger Essa bola vai sobrar com o Zanocelo Tem o corte do Realpe Cobrindo exatamente aqui o Felipe Barra Já olhou para a área, vai passar ali o Arthur Henrique Faz o passe por baixo Olha a chegada da ferroviária, Léo Realpe O pé direito ali para fazer o corte Se levantou o Jadson Felipe Barra tenta chegar na linha de fundo Bloqueio por baixo, Léo Realpe Música 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 Hurtado Hurtado já fazia aquele movimento em diagonal Mas em direção a área Antecipação do Léo Realpe O Everton Léo Realpe Coelho Coelho Já dominou E aí já temos bola rolando novamente Léo Realpe Léo Realpe Viva da Colômbia Quem sobe? Léo Realpe Não deu sequência na troca de passes ali a ferroviária Bola na dividida Apertou Bruno Mezenga Lucas Evangelista E aí E aí E aí